Falando sobre pentatônica, como eu falei lá na nossa live, falei, cara, esse assunto é para mais de três meses de estudos. Para você ter as coisas bem fixas na sua memória, ter na ponta dos seus dedos a escala e a maneira de se improvisar. Então a gente vai pegar o segundo playback, que é o que está no acorde de Lá menor e o Ré menor. A gente fez muito aqui, né? Agora a gente vai fazer da seguinte maneira. A gente vai fazer o de Lá menor aqui, né? Deixa eu botar aqui, ó. Ou aqui, ó. Né? Tchau. E a escala de Ré menor, a gente vai fazer desse acorde aqui, né? Então a gente vai juntar as duas escalas. Lá. E o de Ré. Observe que os modelos ficam parecidos. Só que quando estiver em Lá, você tem que pensar em Lá, na escala pentatônica de Lá. E quando mudar para o acorde de Ré menor, você tem que pensar na escala pentatônica de Ré menor. Então isso vai fazer você criar o hábito de raciocinar, de pensar. Então não é. Você soltar notas ao vento e sem saber o que você está fazendo. Essa é a forma certa. Você raciocinar o que está acontecendo. É você ter domínio do seu improviso, entendeu? Ser totalmente racional. Vou botar o playback aqui para a gente... É... Tocar. Vamos lá. E de Drive, né? A gente gosta de Drive. Ó. Drive e Delay. Muito bom. Eu fiz a escala para vocês perceberem, ó. Ré. Usei padrão. Agora vou usar livre. então você já consegue. Vamos lá. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ré Eu dei um band de ré, mas já estou pensando em ir lá Ré de novo Viu como acontece? Estudem dessa maneira, beleza? Pega o playback e estuda o seu improviso totalmente racional O que você está fazendo, nota por nota É assim que acontece a nossa evolução Assim que acontece o nosso crescimento Valeu!